O paladar de um bolo de Natal italiano cozinhado por condenados por homicídio por negligência ou tráfico de droga internacional. Na antiga lavandaria da prisão da cidade italiana de Pádua, no norte, 22 reclusos dão vida aos famosos panetone italianos para a pastelaria Giotto. O sabor para o cliente é o mesmo, mas a taxa de reabilitação dos reclusos pasteleiros é maior. Eles começam a mudar e tornam-se no tipo de bom trabalhador que é difícil encontrar lá fora porque eles reconquistaram a dignidade, a autoestima. Podem voltar a enviar dinheiro para a família. Foi uma sorte ter sido enviado para Pádua, onde existe este modelo a seguir, agora tenho um trabalho, aprendi uma arte. Os prisioneiros recebem entre 800 e 1000 euros por mês e depois de cumprirem a sentença sempre podem levar um panetone para a família e ganhar a vida com um novo ofício.